Bom dia, meu povo! Só alegoria? Bom dia, Gaide! Bom dia, pessoas! Bom dia, Paçoca! Tá aqui embaixo. Um ventinho gelado gostoso. Ai, gente, tá uma delícia. Só alegoria. Tô até meio perdido. Hoje vamos... Ah! Vou voltar lá no mecânico. Pra ele colocar no ponto lá, que a gente... Eu liguei pra ele ontem e ele falou que deu uma atrasadinha no ponto, porque era assim que tava quando eu cheguei. E pra ela não ficar acelerada. Então vou voltar lá pra ele colocar no ponto certinho. Ela vai ficar acelerada e depois eu corrijo essa aceleração aí, entendeu? Passo num cara pra poder passar o aparelho e a gente saber o que ela tem. Ela volta normal depois. Ela sempre foi assim. É, ela sempre fica aceleradona e depois ela volta normal. A segunda coisa, vamos no supermercado, amor? É isso? Isso. Vamos mesmo? É, né? Vamos lá no supermercado, fazer umas comprinhas. A Gaide vai comigo hoje. Parece que você é um pouquinho de Kombi, né, amor? É. Tô cheio de ficar dentro de casa. Só alegoria. Beleza? Paçoca também vai. Né, Paçoca? É, vamos dar rolê na minha Kombi hoje, mano. E é isso aí. Que já... A gente fica agoniado, fica parado. Ai, já tô doida pra ir embora. Tem que rodar, tem que rodar. Beleza? Vou lembrar aí todo mundo aí, com o caso das inscrições. Tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo as pessoas. A gente não sabe o que é. A gente não sabe pelo que passa. Talvez porque comenta pouco, ou porque assiste pouco. A única coisa que a gente viu de... De diferente. De diferente. E pode ser, né? É, quando eu li todas as coisas que eu li sobre o YouTube, entendeu? Então, eu não sei. Então, você dá uma olhadinha aí. Vê se tá inscrito. Se não tiver inscrito... Se re-inscreve. Se inscreve de novo aí. Beleza? Pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha. Deixa o seu like. Dá aquela força aí. Dá aquela moral pra gente aí. Beleza? Aqui por cima passam os cards. Que são as nossas aventuras na BR-319. BR-230. BR-364. E a nossa saga completa no Pará. Beleza? Show de bola, então. Vamos terminar de arrumar a Cidoca pra gente descer pro sul. Estamos doidos pra conhecer o sul. Certo, Guedes? Certinho. Vamos nessa? Vamos embora. Bora pra estrada. Bom dia, meu povo. Hoje a família tá reunida. É. Que conta na Kombi, mano. Bom, a gente vai... Passar aqui agora num lugar que eles falaram que é um pulpa-tempo. Que abriu novo aqui. Vou dar uma passadinha lá pra eu ver... Só pegar a informação. Dá... Pra fazer o novo RG aí. E também ver a minha habilitação. Coisa rápida. E vou lá no mecânico pra ver... Eu falei com ele por telefone. Ele falou que deixou um pouco atrasado o ponto. Vamos ver se é isso. Ela dá uma engasgada a hora que você... Principalmente na subida. Aí subida não vai. Nossa, tá difícil. Eu tô apreensivo. Se não é o cabeçote. Entendeu? Ela não tem compressão, mano. Ela tá perdendo compressão. Ela tá perdendo força. É como se estivesse funcionando só três cilindros. Tá pesada também. Eu vou fazer uma faxina. Falei pra guide agora. Vou arrancar tudo que tem ali, cara. Vou ficar só com 20 litros d'água. Vou arrancar umas... Tranqueirinhas que eu tenho lá. Que eu guardo. Que às vezes a gente... Encontra pessoas que precisam aí na rua. Peças. Pedaço de peças. Fio. Um monte de coisa lá. É, ficou aqui. Já tem um ano que tá aí. Eu não mexo. Praticamente não uso. Eu vou tirar todas essas coisas dali. E vou tentar dar uma esvaziada a mais nessa compra. Ai, ai. Bom, mas enfim. Vamos lá. Diz que é aqui um pouco a tempo, né, mãe? É, dizem aqui. Acho que tem negócio verde ali. Ali, ó. Ah, é ali. Deixa eu ver aqui. Para aqui, ó. Vou procurar um lugar aqui pra parar. Aqui tem um atacado dos doces. Ah, estacionamento exclusivo. É exclusivo pra eles. Isso não existe, né? Vai ser exclusivo. Ali não tem vaga. Onde tem uma vaga? Ali tem, mas é idoso. Parece uma vaguinha aí pra nós. As vagas ali estão em reforma. Nossa, difícil, hein? Dá a volta, Duda. Vou ter que dar a volta. Bom, na verdade, então, já que eu vou ter que dar a volta, eu vou subir logo lá no mecânico. Depois a gente vem. E depois eu venho aqui. É, porque agora é cedo nesses lugares, gente. Ó, o houseport, ó. A hora que vai tracionar. Depois que ela engata, ela vai embora. Esse aqui é o terminal de Campo Limpaulista, meu povo. Ele é integrado junto ônibus e trem. Campo Limpaulista tem trem que vai pra São Paulo. É o... Ele vai até o Braz. Começa em Jundiaí, né, na verdade. É. Começa em Jundiaí. Aí em Francisco Morato. O ônibus, o trem de Jundiaí, ele vem até Francisco Morato, só. Aí de Francisco Morato, ele muda pra outro trem que vai pra São Paulo. Vai balde ação, né, pessoal? Esse aqui é como se fosse o centrinho de Campo Limpaulista. Lá em cima do outro lado da ponte tem mais uma parte que é tipo o centrinho também. Aqui é a prefeitura. Várias lojas, né, Paçoca? Uhum. É, isso aí. Vamos lá. Vamos lá no seu Darcy. Show de bola. Seu Darcy já... Rapidinho ali, né, pra colocar no ponto. Aí também já me ensinou ali, pelo menos, por no ponto eu sei. Mas, é igual ele falou, ele me deu o telefone de um cara aqui, que ele faz em casa. É um cara que trabalha lá em Jundiaí e ele faz, ele passa o aparelho. Ele tem um aparelho pra Kombi. Porque o grande problema dessa injeção da Kombi aqui é que quase ninguém... Ó, já mudou, ó. Ó. Melhorou. Já tá andando. Quem passa o aparelho na... Os outros lugares que tem de eletrônica, o aparelho deles não pega na Kombi. A maioria dos aparelhos é de 2006 pra cima. Essa aqui é 2004. Bom, a gente vai nesse cara. Vou marcar com ele aqui hoje à noite ou amanhã cedo. Olha. Já deu... Já voltou normal praticamente. E... E vou pegar uma dica com esse cara pra achar quem faça aquele ponto eletrônico. Mesmo assim, ela tá dando ainda... Ele deixou um pouco atrasado. Tá, tudo foi. Mas já... Já deu diferença já. E ela... Tá pesada também, né? Mas ele falou, aí o cara põe no ponto eletrônico. Mas eu não creio que ela esteja pesada pra fazer isso não. Porque ela sempre andou desse jeito. Não, não, ela sempre andou desse jeito. Aqui é que ela tá... É que ela tá com algum problema mesmo. É, na reta ali ela foi de boa. Agora... Porque a gente não acrescentou nada, gente. Pelo contrário. A gente tirou... E colocou o que a gente vai usar agora lá no sul, entendeu? É... Botamos algumas roupas de frio. Não, ainda tá. Nossa, tá ruim demais. Olha a cubinha. Você tá já na linha clipper? É. Tá ruim demais. Bom, enfim. Vamos passar lá e ver o negócio da documentação. E vamos no supermercado. Pra gente mostrar um pouquinho dos preços do supermercado aqui na... Em Campo Limpaulista pra vocês. É isso aí, meu povo. Ai, parei aqui na... É ali, ó. O povo pra tempo. Beleza, Guy? Eu vou lá. A Guy vai ficar aqui com o Paçoquito. Eu quero dele. Foi no banheiro, né, Fih? Não fui. Mas deu um dia de barriga. Só alegoria. Ele tomou remédio? Aquele Nexgarden? É, de verme. E aí dá um... Sempre que ele toma... Um rebertério na barriga dele. Só alegoria. Eu vou lá e já venho. Voltemos aqui a prancheta de serviço. Bom, a parada é a seguinte. O novo RG que a gente quer fazer, ele não chegou ainda aqui em Campo Limpo. Só em São Paulo. E aí a gente agenda, dá pra agendar pelo site. Acho que é da Receita. Porque como a gente vai descer pro sul, tem as divisas. Ali, Uruguai, Argentina, de repente pode precisar desse novo RG. Mesmo que a gente não vá fazer América do Sul agora, mas talvez a gente entrar em alguns lugares, talvez vai precisar. Então a gente, quando voltar lá pra casa da minha irmã, eu vou tentar puxar pela internet lá, como que agenda. Agora, a carteira de motorista não precisa renovar. Ela falou que dá pra renovar online. É só marcar pelo Detran de São Paulo. Só que eu vou precisar do toxicológico, porque o meu vence em 2025. Mas quando você vai renovar, você tem que fazer de novo toxicológico. Ai, não acredito. É, porque a minha carteira é D e exerce função remunerada. Mas de boa. Pelo menos eu sei que eu posso renovar. Só vence em setembro. Eu queria já renovar pra sair pronto, mas não há necessidade, ela falou. Eu consigo fazer online. Beleza? Então depois eu vou correr atrás do RG ali pra... E também vou ver se o nosso RG é cabível de passar nessas fronteiras aí, entendeu? Certo, Tatiana? É, não pode ter mais que cinco anos, não é isso? É dez anos? Não sei. Acho que é dez anos. Eu vou estudar esse assunto pra eu saber também. E documentação do Paçoca também. Porque vai... Né? A documentação do Paçoca eu já até andei vendo. E é tipo assim, se você vai passar na fronteira de algum país, tem que ser... Ele tem que estar dentro de quinze dias. O exame? É um tal de chip, o exame, é um laudo. Aí tem que passar quinze dias antes de passar na fronteira. Se tiver mais de quinze dias, eles não aceitam. Beleza? Então é isso aí. Resolvido essa parte dessa documentação. Agora é... Vamos ver se a gente consegue fazer ela em São Paulo, né? O seu também é São Paulo, né? É. Se der, nós marca pra... Se bem que hoje é uma sexta-feira já, né? Marcar pra semana que vem. Vambora. Enfim, vambora. Vamos ao mercado. Mostrar um pouquinho dos preços do supermercado pra vocês. Bom, vamos lá. Tá meio fresquinho, né? Meio friozinho. É um Paçoca, um colhido. O mercado que a gente escolheu foi o Copersica que tem aqui. Porque é o seguinte, tem um atacadão ali. Atacado, boa e tal. Porém, da outra vez a gente foi atacado. O pessoal falou, mas atacado é sempre mais barato. Então a gente vai mostrar um supermercado... Normal. É, normal da cidade, entendeu? A gente vai... Mostrar dentro desse aqui, ó. Copersica. Aqui, ó. Café. Ixi, eu esqueci. Ah, não. Tô com o meu óculos. Café Brasileiro Extra Forte. 500 gramas. Avaco. 15,98. Aqui, 15,98. Mesmo preço, mesmo não ser na vara. Café Negrão, tradicional. 14,59. Aqui, o Caiçara. 17,99. E esse aqui, o Caiçara Gold. Café Torrada Moído Superior. 22,99. Esse aqui é o Jaguari. 15,98. Três Corações. 18,99. Pelão. 19,99. E daí tem o pilão. Extra Forte. 18,98. Esse aqui, acho que é pela embalagem. Tá vendo? Abre e fecha e tal. Um pouquinho mais caro. 18,99 esse aqui também. Eu achei meio... Passadinho, né? O... O café, não é não? Sei lá. Acho que é. Agora vamos aqui. Farinha. Deixa eu ver se eu acho a tapioca. Aqui, ó. Polvilho doce. 10,99. Milho. Canjica. Oi, é 9,79. Pipoca. 6,19. Ah, a tapioca eu não achei. Açúcar. Caravela. 6,99. O quilo. E... Mas é o caravela demerara. O normal tá 4,99. O união. 5,39. E o açúcar da barra. 4,89. Arroz. Solito. De 1,6 kg. 6,59. O Camil. 35,99. E 89. O de 5 kg. O solito de 5 kg. 31,99. Esse aqui, ó. Barra do teca. 31,90. Sal, 4,19. Sal grosso. 9,79. É isso aí. Não tem muita diferença, não. E o óleo? Liza. R$ 6,99. R$ 6,99. Aí tem esse aqui de milho. R$ 18,59. E uma coisa que eu queria ver. Azeite, mano. Os azeite ultimamente tá brabo, ó. Esse aqui. Castelo. R$ 59,99. Castelo. Também R$ 17,59. Esse aqui, ó. Mais baratinho. Reserva. Toscano. R$ 41,99. Nova Lima. R$ 53,90. Aqui os tradicionais, ó. R$ 44,90 o galo. Mas é 500 ml. R$ 41,99. Esse aqui que é pra fritura. Normalmente esse vermelho é pra fritura. E esse aqui é pra usar na salada. E tem esse aqui. O Borges. R$ 39,90. Que sempre é o mais baratinho. O cocinheiro. Só que o cocinheiro... Ah, esse aqui agora veio de... Não, é de plástico. A parte ruim é isso. R$ 45,90. Show de bola. São alguns precinhos aqui. Vou aqui agora do outro lado. Aqui ver as outras coisas que tem na outra gôndola. Ó. Macarrão. R$ 138,00 o Renata. R$ 5,49 o Barrila. Aí esse aqui já é aqueles mais invocadinhos que a Guide gosta pra fazer sopa. R$ 5,48. Show de bola. Ah, sardinha. Ó. O atum R$ 8,69. E a sardinha R$ 5,95. Da Gomes da Costa. A grande tá R$ 11,19. Aí aqui tem o R$ 88,00. Que é o atum sólido. R$ 10,99. Cadê a coqueiro? Ó, a coqueiro tá aqui. R$ 6,29 a coqueiro. A gente gosta disso aqui, ó. Mas isso aqui é caro, ó. Aí tem vezes que tá na promoção de R$ 3,00. Nós compra lá uns R$ 10,00. Pois, ó. R$ 9,98. É muito raro de pegar a promoção. Mas quando pega a gente abraça. Que eu adoro esse atum. Deixa eu ver o que que tem mais aqui, ó. Azeitona. E aí, olha ali, R$ 9,89. Eu tenho os outros modelos aqui que eu não sei o que é. E o ketchup. Esse ketchup é bom também, mas... Cara, R$ 16,90. R$ 16,59. Quando a gente pega a promoção, a gente compra também. E aqui o Hellmanns R$ 12,59. Olha isso aqui em cima. R$ 29,99. Olha, R$ 29,99. E esse aqui, que marca que é? R$ 11,00. Cetera. Ah, fizeram o modelinho igual do outro. Isso. Aqui é ketchup. R$ 2,99. Mas, ó. Dá fodido. É... É sachezinho. Que top. Vamos para os extratos de tomate. Ó, o elefante R$ 4,69. E esse aqui é extrato mesmo. Beleza? Agora, molho de tomate R$ 3,99 e o pomarola. Tem esse outro pomarola aqui embaixo R$ 3,29. R$ 2,29. Eu quero. Molho de tomate é barato. O Reza até fica barato também. R$ 3,89. Mas assim, um conselho que eu dou. Você poder usar extrato de tomate, ele fica um pouco mais gostoso, mais encorpado. É um pouco mais caro? Aí, R$ 7,59. 300 gramas. É o mesmo tamanho dos outros. Tem o elefante aqui da latinha, ó. Só que aí é só R$ 130 gramas. R$ 4,18. E aqui, embalagem econômica, R$ 300 gramas também. R$ 6,79. Já ficou um pouquinho mais barato. R$ 300 gramas. Por quê? O extrato de tomate te dá um gosto um pouco mais elaborado, entendeu? Esse aqui, polpa pomodoro. Esse eu não sei se é extrato. Ou se é molho. Mas é isso aí. Olha, molhão à bolognese. Molho à bolognese é da hora. Ah, marionese, ó. Marionese é bom demais. Só que a gente não pode comer muito, não. O que é essa maionese aqui? Maionese? A e óleo. A e óleo. Com toque de óleo. Não sei o que é isso, não. R$ 14,99. Aí a grandona aqui, ó. Tá R$ 12,99. A pequena, de 250 ml. R$ 8,38. R$ 10,48. Essa aqui é da Helmers. Ah, essa aqui é light. É por isso que é R$ 12,99. A original é... A normal é R$ 10,48. Aí tem aqui, lisa, R$ 6,78. Mas é 450 ml. É um pouquinho menos. E essa aqui, ó. Quero R$ 7,99. Ah, o Penny. A guide gosta de Penny, ó. Que é o tal do parafuso. R$ 3,99. Show de bola. E a guide ali, ó. Não sei o que ela tá comprando, não. Mas... Fala, gatinha. Nossa, as coisas aqui tá caro, hein? Tá. É mais diferente do que lá, né? Tá caro os negócios aqui, meu. Nossa. Cruel. Vamos para as carnes. O que a gente tem de carne aqui, ó. Começa pelo frango. Aqui vai ter que olhar o preço por aqui, ó. R$ 32,99. Asinha temperada já. Esse aqui é aquelas tulipas que falam, né? Pochinha da asa e tal. R$ 19,99. Aqui, um frango a passarinho. R$ 16,99. Temperado já. Coxa sobre coxa. R$ 13,99. Temperado já. Aqui tem uns pernil prontos, tá vendo? Olha, joelho, cara. Joelho suíno. R$ 17,99 o quilo. Vamos ver aqui. Fralda. R$ 34,99 o quilo. Aí, aqui é a 100 moída, ó. R$ 30,99 o a 100. Essa aqui é alcatra moída. R$ 39,99. Bife de fígado. Isso é bom, hein, para a saúde. R$ 17,99. Esse aqui é bucho. R$ 19,99. Costela bovina. R$ 24,99. A 100, R$ 30,99 o quilo. Miolo de paleta. R$ 35,99. Ponta de peito. Eu já fiz churrasco isso aqui. Achei gostoso, mas tá caro. R$ 35,99. Aqui, maminha. R$ 45,99. Cupim no bife. R$ 34,99. E aqui, lagarto. R$ 37,99. Filé, meguinão. R$ 79,99. Bom dia. Patinha. R$ 34,99. Não sei. Eu não achei o contra filé. Ah, o contra filé. Eu gosto do contra filé. R$ 45,99. Aqui é a bebidinha. Bebida eu não uso, mas vou mostrar pra vocês. R$ 39,54. Ó. Heineken. Bud Heiser R$ 29,94. Tudo com seis, tá? Aí aqui vem pras latinhas. R$ 44,50. R$ 85,00 a Brahma. R$ 43,35 a Skol. Original R$ 26,32. A caixinha de Heineken. Com oito latas. R$ 33,52. Da Bud Heiser. Com oito latas. R$ 23,92. E aqui é R$ 37,8. Ó. Brahma. Brabo, hein? Vamos para a Coca-Cola. Olha que legal. Tem um pack aqui. Uma Coca e uma Fanta. R$ 17,99. Mas na tradicional zona aqui. Coca de dois litros. R$ 10,38. Vai falando para nós aí o que vocês acham dos preços. Cadê o Guaraná? Fanta, Guaraná, Antártica. R$ 5,99. É isso aí. Chegamos na limpeza. O Sanol R$ 6,99. Ficou um litro, mano. O Pinho Sol já é R$ 15,99. O Pinho Sol é sempre o dobro do preço, né, mano? Olha isso. Sempre foi, sempre foi. Aqui tem o Búfalo. Que é Pinho também. R$ 6,19. Só que esse aqui vem em dois litros, ó. Falem aí para mim, vocês que usam desinfetante ali, essas coisas. Tem muita diferença o Pinho para esses mais baratinhos? Você viu? Diferença de muito grande, cara. O Búfalo R$ 6,19. Dois litros. O mais barato ali é o Sanol, que está R$ 6,99. Um litro só. Aqui é a Candura. Água sanitária, cloro ativo. R$ 13,79. Aqui é a IP. Nova fórmula. Aqui é o Candura menorzinho, de dois litros. R$ 5,59. Esse aqui é de 5 litros. Show. Deixa eu ver aqui o sabão. Sabão em pó. Ó. Tique sem. Tem um quilo e seiscentos. R$ 24,68. Esse aqui é de oito gramas. R$ 12,99. O Omo. Quantas gramas tem esse aqui? Não mostra? Ah, um quilo e seiscentos também. R$ 28,78. Esse aqui também é um quilo e seiscentos. R$ 28,78. Nova fórmula do Omo. Aí aqui vem os baratinhos. Também não está tão barato não, brilhante. R$ 26,86. Aí vem o Urca ali, ó. Põe R$ 800 gramas. R$ 7,99. Tem um outro aqui, a Pisce, que eu nunca vi. Está R$ 9,79. Gente, eu acho que o Marcio não mostrou para vocês. Mas a batata, batata inglesa, normal, está R$ 12,00 o quilo. O tomate está R$ 12,00 o quilo. O maracujá R$ 26,00. Vocês acreditam em uma coisa dessa? É, porque assim, eu acho que eu nem vou mostrar mais para vocês os mercados, que fica chato. Eles ficam andando atrás de nós. É, o pessoal fica vindo atrás da gente, proibindo. Tem que ficar desligando toda hora e tal. Eles proíbem de filmar. Mesmo que a gente, no outro mercado, um outro dia, a gente resolveu falar com o gerente. Que até vocês deram umas dicas, ó, fala com o cara primeiro e tal. Eles não deixam. Aí a gente falou com o gerente, ele falou, ó, não autorizo. Não pode. Então eles não deixam filmar. Entendeu? Ficou muito chato de você filmar assim. Então assim, se você pede, eles não deixam. Se você não pede, eles ficam andando atrás. Então é um clima meio pá. É muito chato. Vou filmar mais mercado. Mas assim, é um absurdo, tá? Tá muito chato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação de preço nos supermercados. E aí quando chegar na Kombi, eu mostro para vocês o que a gente comprou. E mais ou menos os preços dos mercados no local. que eu acho que, né, a gente pode fazer desse jeito, falando para vocês, porque credibilidade a gente tem, porque vocês sabem que a gente vai ficar inventando preço. Tá um absurdo, muito caro. É, meu povo, deu a noite, a gente não fez mais nada, ficamos ali fazendo serviços na internet. E agora viemos para o berço. A paçoca já está na parte de baixo. Boa noite, Guide. Boa noite, amores. Durmam com Deus. Só alegoria. Amanhã tem mais? Tem mais. Gratidão por assistir esse vídeo aí, viu? Obrigada. Só alegoria. Amanhã eu vou lá no mecânico ou num cara passar o aparelho. Conseguir um cara que vai passar o aparelho. Aproveitar. E ver se eu acho alguém para colocar um... Como é que fala? Colocar no ponto eletrônico. Beleza? Mas amanhã é um outro dia. Boa noite a todos e gratidão. Sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite.